Já definimos o nosso DebugDrawline que é para podermos ver aquelas linhas que eu estava a ver enquanto estava a testar um outro vamos cá definir este também só que este em vez do right é left 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 e aqui é left também left e ok porquê? porque eu quero que a linha de desenho mas não quero que ela passe eu quero sentir que ela está sempre atrás da parede por isso é que eu estou a fazer este verificar se tenho collided right true ou false para desenhar até a localização máxima que é o nosso hit result ou o que é o hit result que é o nosso test right ou test left se não fica pelo result right e o result left ok? ou seja ela bate e começa a encolher a linha basicamente quanto mais bater nunca terá nunca terá a traspassar aquilo que está a colidir agora bem a próxima fase será se 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 ter cri algo ele desde as a que means coli jen colision right results right e e e e aqui vamos fazer a regra do trechinho dos trechinhos mas numa só linha e sempre coli jen 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 right right e depois isto ponto 6 não precisamos de multiplicar por um porque aquilo que eu vos disse é retardado e pronto temos a regra de 3 simples aqui feita aqui é basicamente isto é este aqui que nós fizemos agora vamos fazer tudo o resto que necessitamos como vocês podem perceber isto é estupidamente complexo já está a ficar estupidamente complicado para um tutorial por isso é que eu não pude complicar mais a AI ou deixá-la mesmo perfeita porque primeiro requeria muito mais tempo da minha parte e não era coisa que eu queria estar a perder e depois requeria muito mais código muito mais trabalho, muito mais otimização e podia ser que até ficasse direitinha mas mesmo assim não havia garantias e isso vocês terão que descobrir em vossas casas caso queiram explorar este AI é é 0.15 f else forci 0.15 f ok else este else não é propriamente necessário e vocês vão perceber porque este else não é propriamente necessário só precisamos fazer o mesmo na última foi aquilo que eu me recusei a fazer a copiar de uma blueprint para a outra porque percebi que não era necessário fazer e não ia trazer nada de realmente novo para este tutorial agora vai depois if collided right is and e collided left ok o processo é todo mais ou menos o mesmo o que basicamente é só copiar isto ui o que é que eu estou a fazer aqui tavel pre-simple menos 0.4 f a lógica é basicamente o mesmo a lógica é basicamente o mesmo só que neste caso é left é tudo left 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 e e e por algum motivo eu não vou seguir copiar isto tudo ok 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 está ok agora sim para esta condição sim teremos que ter um else se chegar a estas condições todas e mesmo assim não tiver teremos que ter aqui ester force ai igual a 0.2 f e throttle force ai igual a control speed ok Ok, temos isto feito, agora precisamos de apenas mais uma condição. Queremos que faça toda a lógica do nosso Line Extend, por isso é que estou... Isto basicamente nós não tínhamos esta condição, mas como era mais fácil fazer assim, para ser mais mais preferir fazer assim. control range igual a control, ou posso fazer só mais igual, escuso de estar a chamar a variável em si, a 0.1.0.1f. Debois, get world, timer, manager, ponto, clear, oops, I did it again, clear, timer, reset, control range, handler, oi, topeceu, reset control range, ok. Depois do timer eu posso copiar, já sabem exatamente o que é que isto faz, copiar, é só ajustar, ou seja, vamos pegar no nosso handler, copiar, copiar, depois vamos copiar o cabeçalho, aqui o control range, control range, tolerance, speed, falta um, falta um, yeah, adjust rotation, control car, falta um, pushing, falta um, control speed adjust, oh, ok, não, não é esta, não, set tolerance to normal, ui, falta uma função, void set, control range to normal, vamos lá, tudo direitinho, ok, agora é só dar o nosso header, control V, ok, já temos o nosso header, feitinho, e agora já posso meter a cabeçalho, nossa função, basicamente mudar aqui isto, ok, estou normal, ok, e penso que está, pronto, agora temos este e este, temos que sair, e depois é, ai, que é basicamente aqui o final da função, se vocês bem se lembram que é na sequência será este e este, na sequência será este e este, o nosso control range e tudo mais fizemos anteriormente, como vocês puderam ver, fizemos aqui, e eu aqui em vez disso optei por fazê-lo aqui, ok, ou seja, ai, ai, trodol, ai, trodol, ai, trodol, 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 force ai, ai, steer, 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 force ai, ok, são as funções, temos as nossas variáveis todas, ok, eu vou parar por aqui agora o vídeo, vou pegar nisto mais tarde, também agora, é a função mais extensa, por assim dizer, está feita, as outras são muito mais simples, como vocês podem ver, tirando, pronto, o adjust rotation e o inverse são um bocado mais extensos, mas mesmo assim não chegam a ser tão extensos como o control car, eu vou parar por aqui, porque tenho um favor a fazer a um amigo, e então, como isso tem que estar feito para amanhã, eu volto, vocês vão me ver já a seguir. Ora bem pessoal, de volta, esperemos que a última parte, estava a me esquecer aqui de um pormenor, que acabei de me lembrar antes de vir gravar, que eu não dou zero, quando os dois recasts não colidem com nada, porque aqui parece que a direção está um pouco desalinhada, então, temos que dar, não, é isto, acho eu, sim, a direção aqui está um pouco desalinhada, então, nós vamos dar um pouco de steer, para que ele possa alinhar, e conseguir andar aí em frente-se. Ora bem, já concluímos esta função, onde temos tudo feito, aqui, e aqui. Agora vamos avançar para a próxima, troll.ai, isto é estupidamente simples, isto é basicamente copiar, copiar o que já tínhamos feito aqui, mas neste caso só e apenas isto, troll.ai, vou colar aqui, para fazer sentido, e depois troll.ai, control.x, control.ai, steer.ai, steer.ai, ou ai steer, pronto, estas funções estão feitas, que são basicamente destas funções aqui, que não estão sempre a correr, e por isso só são chamadas quando nós chamamos na nossa lógica. Próximo passo, vamos fazer o inverso, o inverso deve ser a segunda função mais extensa, que temos neste caso. Eu estou a seguir pelo modelo C++, como tenho feito até aqui, só que existem ligeiras diferenças, que eu tenho que ter em conta, uma vez, que esteja, a fazer, que por exemplo, o line extend, vai a mil, é o normal, mas vai ganhar sempre, o valor de 300, ao invés de 200, sempre que a linha ficar demasiado extensa. Ora bem, primeiro de tudo, vamos começar pelo início, e pelo início é que se começa, por isso vamos para a nossa inverse. Bem, aqui sim, como temos na nossa função, vamos começar por estes cálculos todos, e temos aqui o nosso All Actors of Class, que vai ser, depois introduzido aqui no nosso Line Trace. Ora bem, e assim sendo, o que é que vamos fazer? Vamos criar um F-Caligen, quer dizer, nós já temos isto feito aqui, se vocês bem se lembram, já temos isto feito aqui, precisamos de estar a inventar a roda, ou seja, podemos copiar, e depois podemos colar aqui, que é basicamente isto, que isto serve para declarar os Actors que podemos ignorar, depois aqui adicionamos isso, temos aqui o nosso CarFound, CarFound, introduzido aqui para captar todos os Actors da CarClass, que nós queremos captar, depois vamos criar um F-Hit-Result, 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 Result, 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 depois temos que criar um F-Goal, F-Vector, quero dizer, temos que criar um F-Vector, que vai ser o nosso Goal, Isto basicamente é o final da linha, que vamos determinar um Vector para dizer onde é que vai ser o final da nossa linha, vai ser igual a, Get, World, Line, Trace, Result, Baixando, Result, que é o nosso F-Hit-Result, depois, Get, Oh, estou a fazer, estou a mostrar tudo, não interessa, vai ser igual a um, whatever, F-Vector, só para não ter erro, F-Vector, e este Trace, nós já temos um Bool, para detectar, que é o nosso, Is Inverse, Is Inverse, Inverse, que é igual ao nosso, Line Trace que vamos fazer, vamos meter aqui hoje, o ponto e vírgula, depois, nós queremos, Result, Get, Actor, Location, queremos, tem aqui um erro, Get Actor, Location, queremos o nosso Go, E-Goligion, E-Goligion Channel, E-Goligion Channel, E-Goligion Channel, Collision, RReal likance, Problems, o nosso line tree está feito falta-nos agora fazer este cálculo este pequeno chunk of calculation vamos então e o que é que ele vai calcular ou o que é que ele vai o que é que ele vai nos proporcionar ou seja root component não é misty para dar outra vez get forward vector quer dizer get forward vector multiplicado por inverse line extend root line extend mais get actor location get actor location ok mas eu quero vos mostrar uma coisa já que estou aqui quero que vocês percebam porque é que eu não estou a usar exatamente o get forward vector e afins e para isso eu vou vos mostrar algo que será o ideal pode ser aqui vou ter que copiar o que é aqui é uma uma g engine uma debug message pode ser exatamente aqui por exemplo ctrl v e depois posso meter get actor rotation que é exatamente o que nós fazemos em blueprint se por algum motivo em c++ não funciona da mesma maneira depois vector .forward vector ok depois toString ok vou compilar como estante depois vou vos mostrar o porquê disto de não funcionar e o ideal só vou vos mostrar já vou vos mostrar já vou vos mostrando aqui ok mas é o nosso nível enquanto aquilo compila vou mudar aqui o nosso ser bp tut car cpp ui pois é tenho que fazer isto tenho com tudo tenho que meter isto a falso ou simplesmente comentar vamos parar a build build solution só gostava que uma computadora fosse só um bocadinho mais rápida compilar seria o ideal ok temos que esperar um pouco pessoal só vos quero mostrar a diferença porque realmente existem muitas diferenças neste campo eu sempre pensei que fazer o get forward vector desta maneira funcionasse mas não funciona por algum motivo e eu percebi exatamente quando comecei a fazer este tutorial e começar e quando o ator mudava a rotação o forward vector era sempre o mesmo e o what the hell mas isto não faz sentido nenhum e se vocês para quem não sabe o forward vector é basicamente se eu não estou em erro se o actor tiver com a rotação 0,0,0 em yaw, pitch e low o forward vector será x igual a 1 y igual a 0 e z igual a 0 e depois variará entre 0 e 1 todas estas variáveis conforme a rotação do actor no pitch yaw e roll esperar só um pouco já está a ser um pouco demais enquanto isso acho que podia ir programando aqui para não perder tempo só vos quero mostrar este exemplo mas também posso não perder tempo nenhum ok depois draw e bug what the hell legal illegal easy inversor build quanto eu vou dar build ok que estranho isto compilou de outra vez como é que é possível ok já está vamos perder muito mais tempo com isto play oh não não sorry bp tut pronto se eu rodar como vocês podem ver o forward vector fica sempre igual e não é isto que nós queremos também posso fazer da seguinte forma vocês devem saber perguntar porque é que não faço diretamente get forward vector ok porque é que eu não faço exatamente isso olha bem onde é que eu meti isto porque vocês vão obter exatamente o mesmo resultado por algum motivo muito estranho ok eu posso tirar da aqui eu posso tirar da aqui eu posso tirar da aqui vou puxar da outra vez aqui depois inverso ok nem foi preciso e agora e agora bem mas isto não dá modifico oi ok ok isso é qualquer coisa aqui ok eu não obtive este resultado da outra vez não me perguntem porquê bem por algum motivo por alguma razão eu não obtive este resultado da outra vez mas para vocês verem como isto funciona igualmente e é só mais um extra step que vocês têm que fazer humm aqui